Fica só trazendo uma notícia aqui, tá? É importante que eu acabei de receber de um amigo, jogador do Bragantino, que matou o motociclista em acidente, é preso. Meu Deus. Polícia diz que ele estava sob influência de álcool e não tinha permissão para dirigir. Ele é o Renan, emprestado pelo Palmeiras ao Red Bull Bragantino, o Renan não era habilitado, se recusou a fazer o bafômetro e aos policiais disse que tinha passado a madrugada em uma festa onde bebeu, mas alegou que o acidente aconteceu quando dormiu ao volante. É de se lamentar, né? A gente está aqui lamentando, mas claro, é para lamentar principalmente o motociclista morto, é realmente um ato irresponsável. Foi São Paulo ou Embragança? Vamp, eu ouvi aqui agora, mas é uma situação tensa e de difícil resolução para o jogador, né, Vanderlei? É, a carreira muito provavelmente seriamente comprometida, lamentamos a morte e é aquele toque de irresponsabilidade, claro, será colocada sobre a mesa a idade, a juventude, essa coisa toda, sempre é colocado assim. Mas isso não justifica absolutamente nada. E o professor Red Bull Bragantino, né, que tem a filosofia de contratar jogadores novos, né, veio o Nathan Zagueiro do Flamengo, o Renan foi, o Elion, o... Do Flamengo também. Ramon. Também que teve o mesmo... E o Ramon também teve um acidente. Lá no Rio e está no Bragantino também. Sobre o Renan, ontem a gente estava fazendo canelada e obviamente nenhum de nós sabíamos, né, essa triste ocorrência e a gente lamenta muito, né, que o rapaz tenha morrido na moto, isso é muito triste para a família e tal. Obviamente a família do Renan também deve estar, nesse momento, apavorada com tudo isso. E aí o Renan entrou na nossa conversa de ontem à noite exatamente porque a gente estava falando da forma como o técnico do Palmeiras lida com os garotos que estão chegando ao time principal. E o Renan era um jogador em quem o Palmeiras, o quem o Abel apostava muito, era um jogador muito bem avaliado, um jogador de talento e que... Vai lateral esquerdo e zagueiro. E aos 18 anos chegou a ser titular, disputou a final do Palmeiras, né, e de repente ele sumiu. Sumiu. Palmeiras possivelmente diagnosticou algo. Agora, eu fiz até essa pergunta e eu acho legal a gente esclarecer, tem alguns acidentes aí envolvendo jogadores de futebol com vítimas fatais. E nesse caso ele foi preso, em outros casos os jogadores estão soltos. Qual a diferença, Vanderlei? O que aconteceu nesse caso que não aconteceu em outros acidentes? Eu não sou especialista, obviamente, mas pelo que a gente acompanha, existe diferença com a prisão em flagrante, ou uma prisão que poderia ser identificada, por exemplo, motorista, dois, três dias depois. Essa é uma primeira abordagem, repito, solengo no direito, mas pelo que eu vi de alguns advogados em algumas situações anteriores. E uma outra possibilidade, essa prisão acontece, mas normalmente ela é relaxada horas depois para que responda em liberdade. Responda o processo em liberdade. Então, são visões assim, mas a gente vai poder esclarecer isso nas próximas horas com mais precisão. Agora, hoje em dia é até ingenuidade, é burrice. Tem Uber, tem táxi, né? Quantas pessoas que a gente conhece aí que bebem, que saem. Cara, é meio bizarro. É até chato a gente dar opinião diante de uma situação tão delicada, né, para o moleque e para a família também, do motociclista que estava ali na rua. A gente está voltando, galera. Estamos voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. É essa situação do zagueiro Renan, que é uma promessa, né, Piperno? É um bom jogador. Ele apareceu muito bem, né? Com 18 anos e veja, naquele momento o Renan furou a fila, porque o Palmeiras tinha meninos mais velhos, 15, 19, 20, que estavam subindo. O Abel identificou muito potencial. Exatamente, seleção brasileira de base. Falou, olha, vamos apostar. E ele chegou, inclusive, a ser titular em momentos importantes na final do Paulista ano passado. Contou o zagueiro com o Vucevic, que não está mais? O Vucevic, não, está lá. Está lá até hoje. Com o Vucevic e o outro, que foi para o Cuiabá. E o Renan que é o melhor de preferência. O Alain Periur. O Periur, tudo bem, ele jogava. O Renan furou a fila. Jogava de zagueiro, jogava pelo lado esquerdo também de lateral. Jogava muito promissor e que, de repente, subiu. E uma semana que história também, história do negócio do Gabriel, Patrick, do Venom, né? Também, né? Na mesma semana, né? É, mas aí bem mais leve, né? Mas é aquilo que o Piberno falou. Esses meninos do Palmeiras tiveram casos aí de indisciplina. E é normal também. É normal você ser jovem. Só que você teve o Patrick de Paula com problema de disciplina com o Abel Ferreira. Gabriel Menino. É, Gabriel Menino. Agora o Gabriel Verão. Essa situação do Renan. São situações que, muitas vezes, esses garotos da base, né? É muito sucesso e muito dinheiro, muito rápido. O Abel Ferreira, de forma muito digna, ele nunca, ele jamais expôs ninguém. Mas, em compensação, também, de forma muito rigorosa, ele simplesmente falou, olha, o meu grupo dos 25 que vai pro Mundial é esse aqui. Aí você vai olhar a lista dos meninos, tinha só o Danilo. Então, o técnico Palmeiras sabia o que estava fazendo. Não, isso ia recuar um pouco no tempo, a bem da verdade. Ele não citou nomes, mas ele deu um recado geral para os miúdos. Foi. Dizendo que, vai, entre aspas, não foi exatamente isso, mas foi nessa linha, me corrija, por favor, eu vou lembrar, você vai falar. Nariz arrebitado e que os miúdos não podem achar que sabem tudo. E daí que se comportaram, ele deu um recado, bastante no tempo, não citou nomes, é verdade. Mas é verdade, eu acho que isso que ele falou, existem em todos os outros clubes. Não é fácil, porque o Beto sabe dessa história, ele perfeitamente. Há bons gestores e outros, põe na cabeça do moleque. Porque ele é o novo Neymar, o novo Messi, e que o mundo está aos pés e muda da noite para o dia, e é muito difícil. Eu vi o Raul Gustavo no Corinthians, que não é mais menino, e o João Vitor, em campo, qualquer coisinha, armava tumulto, confusão. Galera. De dentro de campo.